O Cruzeiro da Copa do Brasil, o Cruzeiro que está entrando em campo neste exato momento O Cruzeiro sempre muito bem dirigido por Vanderlei Luxemburgo Que lidera o campeonato desde as primeiras rodadas Se existisse o título aqui de campeão de inverno como existe no futebol europeu Seria o Cruzeiro porque terminou o primeiro turno na primeira posição com 47 pontos E o aniversário do Cruzeiro Um dos grandes candidatos ao título desta temporada de 2003 A primeira em pontos corridos depois de tantos e tantos anos O São Paulo Futebol Clube, o São Paulo que ocupa a terceira posição Você vê aí o time do São Paulo, o São Paulo que vai jogar com calções negros Daí o Kaká, ídolo do time do São Paulo Se bem que alguns torcedores insistem em vaiar o Kaká Me parece muito mais uma manifestação política Com objetivos políticos do que manifestação de torcedor Porque parte sempre do mesmo lugar da mesma posição da arquibancada e da mesma torcida Não me parece injusta com a qualidade do futebol do Kaká Mas do outro lado o São Paulo com 42 pontos que é o terceiro colocado O Santos é o vice-líder e está jogando com o Atlético Mineiro que vem na quinta posição Portanto são grandes jogos misturando aí grandes times do futebol brasileiro Mas vamos aqui ficar com essas emoções de Cruzeiro e São Paulo Não tenho dúvida nenhuma pela importância do jogo O Cruzeiro vai querer a vitória para botar o São Paulo a oito pontos de distância O São Paulo desesperadamente quer a vitória para encostar a dois pontos do Cruzeiro Um jogo de muita importância Um dos mais importantes de todo o campeonato Abrindo este segundo turno que você vai curtir ao vivo aqui na Globo Vamos lá, vamos a campo, os dois times estão em campo Vamos começando com o time do Cruzeiro Vamos às informações do Cruzeiro com Odilon Amaral O Cruzeiro me parece que vai ser nenhum problema Vem com todos os titulares, boa noite Odilon Boa noite Galvão O Cruzeiro que hoje tem a volta de Alex ao time Um jogador que realmente faz diferença O time teve quatro derrotas este ano E Alex só não participou de uma Ou seja, em três ele não estava em campo A gente conversa aqui com o zagueiro Luizão O Cruzeiro optou por esse jogo com apenas dois zagueiros Não estão usando três Vai partir para cima do São Paulo Luizão? É, a gente está jogando em casa, né? A gente sabe que tem que tentar ir para cima Mas tem que ter cuidado também atrás Porque o contra-ataque do São Paulo é muito bom Muito bem, vamos lá Vamos à escalação do Cruzeiro Confirmar o time do Cruzeiro Já está vendo aí o Roberto Rojas, o técnico do São Paulo Vamos ao time do Cruzeiro O time de Vanderlei no Xemburgo Vem a campo com Vamos lá Número um, Gomes Os zagueiros dois, Maurinho Quatro, Luizão Três, Edu Dracena Esse é o pior nome para falar no futebol brasileiro E fica difícil para o narrador Edu Dracena Leandro Meaduzia Meio campo Augusto Recife, número 5 Felipe Melo, número 7 Sandro, número 8 E Alex, número 10 Na frente Alex Alves, número 9 Aristizaba, número 11 O técnico é Vanderlei Luxemburgo E o São Paulo O São Paulo vem Com preocupações defensivas, pelo menos Parece assim, pela escalação Boa noite, Mauro Talhaferri Qual é a do São Paulo? Boa noite Realmente o São Paulo vem escalado aí com três zagueiros Vamos perguntar aqui para o Kaká Isso significa que o São Paulo vem mais cauteloso Por ter três zagueiros hoje? Vem um pouco mais cauteloso Mas não significa que nós vamos ficar atrás Então eu tenho a função de encostar mais no Luiz Para não deixar ele tão sozinho E fechar ali no meio na marcação Obrigado, bom jogo, Galvão Vamos lá, vamos à escalação do São Paulo O tricolor paulista Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro O São Paulo do Rojas vem a campo Com Rogério Ceni, número 1 Rogério foi multado hoje No julgamento Da CBF Os três zagueiros Lugano, Uruguaio, número 2 Júlio Santos pegou dois jogos Já cumpriu um, tem mais um para cumprir Número 3 E Jean, número 4 Ala pela direita Fábio Simplício Na frente dos zagueiros O Adriano, número 5 Formando meio campo Carlos Alberto, número 10 O Gustavo Neri, número 11 O Ala pela esquerda É Fábio Santos Número meia dúzia O Kaká faz a ligação Como os times europeus Usam muito ali pelo meio E o Luiz Fabiano na frente Roberto Rojas É o técnico do São Paulo Você está vendo ele aí E o comentarista é Walter Casagrande Júlio Não podia começar melhor o segundo turno, né? Cruzeiro e São Paulo Grande clássico E dois reais candidatos ao título É um grande jogo Duas grandes equipes O São Paulo está tendendo Se recuperar, né, Galvão? Você falou bem Como se joga na Europa Só que tem dois atacantes, né? Normalmente na Europa São três zagueiros Quatro no meio campo Aquele que faz a ligação E mais dois atacantes O São Paulo vai jogar com o Kaká Tem que fazer duas funções Ajudar o Luiz Fabiano Pegar a bola Criar a jogada pra alguém Eu acho muito defensiva A equipe do São Paulo hoje Pra tentar correr atrás do Cruzeiro Você está vendo aí o Vanderlei no Chemburgo O belo preparador físico Do Cruzeiro ali ao lado dele Agora você vê o Kaká Vamos confirmar o trio de arbitragem Ele vem todo de Santa Catarina Vamos lá Juliano Bozzano É o apto auxiliado por Alcine Spaceto E Claudemir Mafessone Arbitragem é sempre um assunto Para Arnaldo César Coelho Boa noite, Arnaldo Me lembro bem Do Dalmo Bozzano O pai do Juliano Bozzano Que apitava junto com você O filho é melhor que o pai Ou o pai era melhor que o filho, Arnaldo? O filho é bem melhor que o pai O pai era baixinho Gordinho Barrigudinho Corria pouco Esse não Esse corre bem Apita bem É o apto Que tem sorte no sorteio Tomara que ele tenha sorte no jogo Porque é um grande jogo Importante jogo O Dalmo Bozzano O pai do Juliano Bozzano Deve estar assistindo lá em Santa Catarina E deve estar dizendo assim Quem tem amigo desse jeito Não precisa de inimigo Mas eu falei a verdade Mas apitava bem também Vamos lá Vai rolar a bola aqui no Mineirão Cruzeiro e São Paulo A expectativa realmente de um grande jogo Repito, o líder do Cruzeiro Com 47 pontos O São Paulo tem 42 Aí você vê aí Olha lá O encontro de craques Alex e Kaká Uma estrela de cada lado O Alex Se recuperou de forma fantástica Depois que veio pro Cruzeiro Autoriza o atro Mexe na bola em São Paulo E hoje talvez seja o maior jogador Em atividade no futebol brasileiro Jogando aqui dentro No futebol brasileiro E o Kaká Que vem de uma ótima Copa Ouro Kaká me parece Pelo menos É a minha modesta opinião O produto mais bem acabado Dessa nova geração Do futebol brasileiro Tem parte da torcida do São Paulo Que não gosta Vamos aí Para os primeiros movimentos Aqui no Mineirão É lateral pro time do São Paulo Uma posse de bola ali pelo meio O Cruzeiro Já partiu pro ataque A bola batida pro meu A tentativa do Alex Alves Aí o Rogério Sene Pra fazer na defesa O jogo promete começar Mil por hora Você vê o Luiz Fabiano Caído por lá Toma junto dele lá O Felipe Melo Que tá na marcação Aí você vê o Alex O São Paulo já parte Com a bola dominada Kaká fez o toque Bola girada aqui pra direita Pra Fábio Simplício Faz a jogada pelo meio Com o Kaká Carrega a marcação Toca de calcanhar Pra Fábio Simplício O Adriano ficou ali pelo meio Ele girou lá pela esquerda Buscou o trabalho por lá Com o Fábio Santos Se mexeu lá pelo meio O Carlos Alberto Pediu Recebeu Faz o corte Traz por dentro Perna esquerda Tentou um espaço Pra bater pro gol Chegou em cima dele O Sandro Pra fazer o corte Aí a velocidade De saída de bola Do time do Cruzeiro O Alex já partia Com a bola dominada O Adriano já foi Pra cima dele Pra fazer a falta Marcou a falta O Juliano Bozano Veja lá o Adriano Como chegou ali Por cima do Alex Cometendo a falta E o Cruzeiro É rápido No toque de bola Saindo o cruzamento Pra área Mergulha lá pelo meio O Julio Santos Pra tirar Na lateral Pro Cruzeiro No campo de ataque O Rojas já tá gritando ali Na lateral de campo O Rojas que era goleiro Da seleção O Chileno protagonizou Aquela Aquela cena Que tinha que ser apagada Até da memória Do futebol Quando simulou A história do Rojão Nas eliminatórias Pra Copa de 90 Se auto Feriu Lá se continuou Cordou Com isso foi banido Do futebol Não pôde mais jogar Mas Fez um trabalho longo De preparador de goleiro Do time do São Paulo E hoje é o técnico Tenho certeza que ele deve Se arrepender Terrivelmente Da comédia Que era bom no Maracanã Hoje já vive Outra fase aí Começando e começando Bem a carreira de técnico Aí a bola batida Pro gol Rogério Senna olhou Ela passa a esquerda Do gol Apenas tiro de meta Pro time do São Paulo Ele sai lá pela esquerda Sai com o Fábio Santos Bola tocada ali pelo meio O Jão ficou olhando A bola tocada atrás Pro Rogério Senna Colhou pro Lugano Preferiu lançar mais à frente Fábio Simplício Toca de cabeça Carlos Alberto É quem domina Aí Kaká aparece pra receber Mais um toque aí Pro Fábio Simplício Eu disse que o Júlio Santos Tomou dois jogos Cumpriu um Tem mais um pra cumprir E o Luiz Fabiano Tomou três Cumpriu um Tem mais dois O São Paulo O São Paulo sofreu Nesse julgamento hoje Se o Rogério Senna Foi apenas multado O Luiz Fabiano Fica fora Dos próximos dois jogos O Júlio Santos Fora do próximo jogo O São Paulo Perdeu o mando De dois jogos Por agressão De torcedores A jogadores da Ponte Preta Na saída do jogo Que é o Ponte Preta Do São Paulo No Morubi E aí vem o São Paulo Pro ataque Tentativa de cruzamento Desvio Feito a escandeio Que favorece o time do São Paulo Aí você vê O torcedor do São Paulo O torcedor tem que pensar Quando toma uma atitude Irresponsável A violência sempre Tem que ser combatida Em todos os setores Da vida Tem que se pensar muito bem Tem que ter responsabilidade A primeira obrigação De um cidadão É ter responsabilidade E com isso O São Paulo Perde O mando de jogo Dos próximos dois jogos A Jaumaru Talhaferi Confira e diz Quais são esses jogos Que o São Paulo Não vai poder mandar No Morubi Calvão A própria diretoria Do São Paulo Ainda não sabe Se o jogo de sábado Contra o Juventude Poderá ou não Ser realizado no Morubi Provavelmente Os jogos Que o São Paulo Não fará no Morubi Serão contra o Cris Silma No dia 16 de agosto E contra o Paysandu No dia 30 E eu já não entendo É o seguinte Se foi hoje Por que não é esse de sábado já O que o São Paulo Alegre é que ele já fez Inclusive uma promoção De ingressos Pra esse jogo Mas a diretoria Vai consultar a CBF Acho difícil Hoje é quarta-feira E o julgamento foi hoje Aí o Luiz Fabiano Excelente jogador Do São Paulo Faz um toque pro meio Vai o Simplício Recebe Pode voltar Luiz Fabiano Volta no Luiz Fabiano O Leandro Fica na marcação Em cima dele Aí o Carlos Alberto Mexe a jogada Lá pelo meio Adriano Gustavo Neri Ficou pedindo Ficou reclamando Kaká também Fica reclamando Tava ali do lado Esperando a bola Aí o Gustavo Ficou no meio do caminho Adriano tentou Aristizabal Chega Cruzou pra área Passou pelo Rogério Senna Alex Bateu Pegou a bola E aí Arnaldo Me explica uma coisa Aí agora tem uma pergunta interessante A regra é clara Quando você marca o impedimento Marca pela posição Que o jogador está No momento do chute Do Alex O jogador do Cruzeiro Tava fora de campo Aí ele entrou pra pegar a bola E aí você apita E marca o impedimento No momento que ele entra em campo Pra pegar a bola Se ele fica fora do campo O Bandeira não levanta E nem o juiz apita O juiz Bandeira só levantou E só apitou Porque o Alex Voltou pra pegar a bola do Alex Então você tem que bater Ali junto da linha de fundo Exatamente Tá certo Aí sai o São Paulo Lá pela esquerda E já tem gol por aí Ah mas é no Panamericano Mais um gol do time brasileiro 5 a 0 em cima Da República Dominicana 5 a 0 Panamericano Que hoje ganhou Uma medalha inédita Aí vamos ver os resultados Dos jogos de hoje Olha aqui 1 pro Vitória 0 pro Paissandu Atlético Paranense Paraná No clássico Estreia do Mário Sérgio No Atlético Paranense 0 a 0 São Caetano Com o Tite Ganhando do Criciúma Fora de casa Fortaleza empatou O Fluminense Tá ganhando a 0 Gol do Romário Fortaleza empatou Eles tão brigando Eles tão na briga Do desespero lá embaixo E o Juventude Empatando com a Ponte Preta São 8 jogos hoje Junto com Junto com São Paulo E Cruzeiro aqui Começaram também Santos e Atlético Mineiro E Goiás e Vasco Aí o Fábio Simplício Vem pro ataque Você vai ter todos os gols Claro no show do intervalo Aqui vamos passando Os 7 minutos O São Paulo tem O domingo das ações Kaká Tentativa de jogada Fábio Santos Tentou cruzamento A marcação apertou Em cima dele de novo Você tá vendo o Fábio Santos Esse que você vai vendo aí É o bom lateral O Maurinho do time do Cruzeiro E tem mais um escanteio São Paulo lá pela esquerda Ó o Luiz Fabiano aí Ele vem chegando pra área São os zagueiros do São Paulo Número 3 que você vê ali O Júlio Santos O 2 é o Lugano Aí o Kaká Fica em cima dele O Gomes Era o companheiro De seleção brasileira Toque de cabeça Aperta o São Paulo A chance E tentou Fábio Simplício Rasgou junto Lá com ele O Felipe Melo E depois a falta Cometida Em cima do Aristizabal Que já foi jogador de São Paulo Passamos dos 8 minutos Casa Grande O São Paulo tem um domínio do jogo E o Cruzeiro curiosamente É que joga no contra-ataque O São Paulo tem uma concentração De jogadores muito grande Aqui no meio-campo Pra defesa Tem pouco espaço Então sai pro jogo Mas a jogada mais importante Foi a do Cruzeiro Com o chute do Alex É uma equipe Que tem mais manobra técnica São Paulo Tecnicamente mesmo Tem o Kaká E o Luiz Fabiano na frente Os outros jogadores São a maioria de marcação E de correr atrás da bola Não com muita tempo Tem o que? Manobra técnica? Manobra técnica É Sai jogando Com mais técnica Com mais habilidade Armando o jogo O São Paulo Corre mais atrás da bola O Adriano número 5 Tá fazendo a marcação individual No Alex E já é a segunda falta Que ele faz E as faltas Estão começando a chegar Próximo na Grande Área Terminou o jogo 5 para o Brasil 0 para a República Dominicana Vai atrás do ouro Do Panamericano Os meninos do futebol Do Brasil Aí Alex Lançamento Saiu toda a defesa Do São Paulo Entraram 4 jogadores Do Cruzeiro Em impedimento A gente tava olhando O time do São Paulo Com 3 zagueiros Com 5 no meio canto Proteção O Rungas é goleiro Mas conversamos sobre isso O goleiro tem sempre Um atento Porque ele passa a vida inteira O que ele mais sonha na vida Que o time dele marque Que todo mundo marque Que tenha cobertura Que tenha primeiro combate Que não deixe chutar no gol Que não deixe chutar no gol Então todo goleiro Arma o time assim É a maioria deles Arma o time assim Ou o Leão nem canto Já armou muito Já armou Mudou Ele tem um time bom na mão Ele ataca bastante Mas o Rungas vai bem por aí mesmo Ele prefere proteger Primeiro ele pensa em proteger a defesa Fazer a marcação no meio campo Pra depois correr atrás De um contra-ataque Ou armar uma jogada Por isso Que o São Paulo de hoje Para armação Tem pouquíssimos jogadores Ou melhor Tem um só né Que é o Kaká É o Leão já montou Muito time fechado atrás É que ele ganhou Muito mais experiência Muito mais capacidade Hoje é um técnico Extremamente competente São 4 os técnicos Ex-goleiros Nessa primeira divisão O Rojas No São Paulo O Leão No Santos O Geninho No Corinthians E o Raul Plasma No time do Juventude A tentativa Lá pela esquerda Era do Gustavo Neri O time do Cruzeiro Faz o corte Aristizano Recebe ele na frente O jogador habilidoso Faz a proteção Bate o time do Cruzeiro Aqui pela esquerda O Sandro Sempre cai na esquerda Cruzamento Rogério Senna E sai do gol E já bate lá pra frente Na tentativa de Luiz Fabiano Subiu com ele Luizão Melhor pro Luiz Fabiano Mas o juiz Diz que não Diz que houve falta Do Luiz Fabiano Em cima do Luizão O do Tracena O topo sobre Luiz Fabiano Ele deve ter sido Suspenso três jogos Por causa da expulsão Contra o Atlético Paranaense Que o Márcio Rezende Apitou E que depois de ser expulso Por reclamação Por destruir o inconveniente Ofendeu o Márcio Rezende E ele deu uma declaração Pelo menos eu li Essa declaração E é uma coisa Muito séria Ele diz o seguinte Eu vou pegar alguns jogos Porque eu xinguei o juiz Agora o juiz Xinga a gente Só que a gente não tem Súmula Pra escrever na súmula Lá falta ali Falta do Luiz Fabiano E senhor do Maurinho Te xingaram muito, Casario? Muitas vezes Muitas vezes Eu fui ofendido jogando Às vezes você sabe Que é o comportamento Do Cidio Pelo Arnaldo não Não, Arnaldo não O do Cidio fazia muito isso Mas deixava você xingar também Agora tem árbitro Que xingava O jogador E você respondia O cara que estava amarelo Quer dizer Era uma injustiça Porque você está jogando Você está tenso Você está nervoso pro jogo E você sofre Uma provocação do árbitro Você responde Porque você está nervoso E toma um cartão É o do Cidio era o estilo dele Ele xingava E podia xingar O nível de respeito dele Era outro O Arnaldo nunca xingou ninguém Não podia ser xingado Agora como diz o Casagrande É complicado Se você xinga Não acontece nada Se é xingado Se você xingado Acontece nada Se você xinga Toma suspensão Não E tem árbitro que falava pra você Você reclamava Você reclamava Mas ele falava assim Vai jogar sua bola Aí está mal Se você falasse pra ele Então a pita direito Você era expulso Mas a forma era a mesma Aí domina o time do São Paulo Lançamento aqui pela direita Por aqui partiu o Kaká Sai a marcação pra cima dele Sai o Leandro pra cima dele Ele tenta a jogada Tem o toque por baixo Olha o Edu Tracena Tá vendo aí o bom jogador Edu Tracena É duro falar isso Tem que falar sempre assim Edu dá uma paradinha Tracena Vamos pra 13 minutos Do primeiro tempo Tá aí o Gomes Outro que foi bem Na seleção que jogou a Copa Ouro Aí cruzamento Bola pra área Tentativa de Luiz Fabiano Chegou por lá Brigando pela bola E tentando a jogada O Júlio Santos Tenta sair o time do Cruzeiro Aristizava o toque de cabeça Só como se apresenta O time do Cruzeiro Como rapidamente Ele está no ataque É o Maurinho lateral direito Que está aqui pela esquerda A posição é legal Alex Alves Tentou girar a bola Do outro lado Pra Alex Chegou Tocou Rogério Senna E salvou o São Paulo Amigo Esse time do Cruzeiro Tem certos momentos Dá prazer de vir jogar A Casa Grande Porque Você viu agora Com três toques Como é que eles chegaram? Com o lateral direito Jogando de ponta esquerda E com o meio esquerdo Entrando de ponta direita Com velocidade Com toque de bola O Alex Alves É muito bom jogador O Alex entrou do outro lado Passou a bola pra ele Enquanto que o São Paulo Fica Fica ou aparentemente Fica mais tempo Com a bola Não consegue criar quase nada O Cruzeiro vai muito rápido É mas aí parte o São Paulo Parte na jogada A jogada é boa O árbitro paralisa Marca a falta Em cima do Kaká Veja como o Kaká Como ele se apresenta no jogo Ele vem buscar no meio campo Ele busca a tabela Para o Luiz Fabiano Ele toma a falta Na entrada da área E se fosse no Morumbi Muito provavelmente Já estaria um baiano O Kaká O Galvão Saiu o cartão amarelo Para Augusto Recife Do Cruzeiro É o terceiro cartão Do jogador Está suspenso Na próxima partida Como o cartão amarelo Lá o Augusto Recife O São Paulo Tem uma ótima chance Aos 14 Nesse primeiro tempo É a repetição Do cartão amarelo Do Juliano Bozano Para o Augusto Recife Justo o cartão Arnaldo O cartão foi justo Pela reclamação Que ele fez Após a falta A falta É muito polêmica É muito questionável Porque foi uma postação De barra do Kaká Olha aí o Rogério Ceni Para a cobrança E por lá também O Gustavo Neri O Gustavo Neri Bate de perna esquerda O Rogério Deve ser o Rogério De perna direita Preocupado o Gomes É um grande momento Para o São Paulo O Rogério e Gustavo Quem vai para a cobrança O Juliano Bozano Está lá brigando Com a barreira Para que ela fique Na posição correta A distância de 9 metros E 15 Torcedor do São Paulo Com expectativa É um grande momento Para o São Paulo Boa para o Rogério Cobrar no ângulo esquerdo Do goleiro Partiu o Rogério Pé direito Bateu Gomes Caiu para a defesa Ele bateu no canto Do goleiro Aí facilitou a vida Do goleiro E voltando o Rogério O Gomes Estava cuidando Lá da trave Direita E deixou a barreira Para o lado esquerdo Olha só Onde é que está o goleiro Olha lá Estava todo aberto Do lado de cá O Rogério bateu No canto do goleiro O goleiro tem um passo Para o meio O Rogério bateu Ele voltou O grande momento Do São Paulo Aos 15 minutos Deste primeiro tempo Aí toca a mão Do São Paulo Ali atrás Este é Júlio Santos Na frente do Alex Sai tocando Para o Lugano Mais atrás Para o Rogério A habilidade De um jogador De meio campo Ele tenta o lançamento Ali na frente Para Luiz Fabiano Aí o Augusto do Recife Tentou o passe A jogada para o Sandro Meteu muito comprida Fábio Simplício Com o Carlos Alberto 16 minutos E o jogo é muito bom Os filmes mostrando Por que ocupam As primeiras posições O Cruzeiro é líder O São Paulo é terceiro colocado Entre os dois Está o Santos Que está empatando Com o Atlético Mineiro Que no momento É o quinto colocado O Augusto do Recife Também está marcando O homem é o Kaká Já está amarelado Isto é Se fizer uma outra falta E outra amarela É expulsão Aí o Fábio Simplício Tenta a partida Faz o cruzamento Quem faz o domínio É Maurinho Escola o lançamento Lá na frente Na tentativa do Alex Alves A bola corre demais E a lateral São Paulo Globo A gente se vê por aqui Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recuse imitações Olha o Kaká Batida para o gol O Gomes caindo Para fazer a defesa Arrancou Limpou Abriu espaço Bateu para o gol Só bateu fraco E o Gomes Tentou antecipar o lance Casagrande Você viu Ele tentou antecipar o lance Partindo para o canto esquerdo Quase que Quase passou da bola E lá vem o São Paulo O jogo é bom 17 minutos O Santos fez o toque Gustavo apareceu por lá O Gustavo Neri A marcação em cima dele Está aí o Gustavo Neri O lateral vai do São Paulo O São Paulo vai para cima O Cruzeiro já chegou com o perigo Duas vezes O São Paulo também Luiz Fabiano Faz o trabalho pelo meio Limpa a jogada Botou o toque com o Gustavo Neri Maurinho fez o corte Aí o Sandro Este é o Leandro Saiu na frente Para o Aristizaba Partiu para cima dele O Juro Santos Vem marcar o Aristizaba Aqui na intermediária Defensiva do Cruzeiro Aí não consegue acompanhar Já está atrás No lance O Aristizaba Já está na frente Aí o Cruzeiro se mexe Aí enfia o da de bola Para o Alex Alves Lance é perigoso Dominou na perna direita Demorou demais A marcação já chegou Aí o Leandro Alex Alves Arriscou Pé direito Mateu fraco Rogério Ceni faz a defesa Amanhã depois de mulheres apaixonadas Tem as deliciosas confusões Do tossegui animado lá Da grande família Já já nós vamos A pergunta do nosso amigo Internauta Aquele que sempre participa Acessando O site do futebol Da Rede Globo Vamos ver o que ele tem que perguntar Aí deve ser uma pergunta Para o Casagrande Vamos ver assim que a bola parada O juiz paralisa e marca a volta Vamos ver se tem pergunta por aí Cadê? Vamos lá Qual o maior destaque do brasileiro? Alex ou Luiz Fabiano? Quem está perguntando é a Miriam Barros de São Paulo Quem responde é o Casagrande Ela colocou dois nomes Então vamos colocar a pergunta assim Depois desse lance do Alex Partiu fazendo tumulto por ali Maurinho tenta o cruzamento Chegou o Sandro outra vez com o Alex Saiu de dois jogadores no que puxou a bola Subiu a bandeira Subiu a bandeira do Claudemir Maffessoni Lá pelo outro lado Marcando o impedimento Do ataque do Cruzeiro Arnaldo impedido aí ou não? Mesmo a linha Mesmo a linha Não responde Estava impedido? Não estava Mesmo a linha não é impedimento A regra é clara Mesmo a linha não é impedimento Aí o torcedor do São Paulo Presente aqui no Mineiro A linha perguntou Qual o maior Destaque do campeonato Vamos deixar a pergunta assim Qual o maior destaque Entre os dois Alex ou no Fabiano Ou no Luiz Fabiano Se você achar que tem algum outro Eu sou fã dos dois Já deixei muito claro Eu acho o Luiz Fabiano O melhor atacante do Brasil Hoje em atividade Sem dúvida alguma Pra mim É o melhor retroalvante Que tem no futebol brasileiro Jogando aqui no Brasil Jogando aqui no Brasil E junto com os outros também É um jogador pra ser convocado Pra seleção brasileira Na minha opinião Mesmo com o Ronaldinho Jogando Disputando posição O Ronaldo pode ser o titular Mas é um jogador Que pode fazer parte Do grupo da seleção brasileira E do Alex Eu sou fã muito tempo Pelo primeiro turno Que tá começando hoje O segundo O Alex Eu fico com o Alex Que é o time que tá em primeiro lugar É um jogador que tá jogando muita bola Se recuperou bem Luiz Fabiano Teve uma queda aí No último mês Mas os dois São grandes jogadores Eu fico com o Alex No momento Aí o Edu Tracena Ali no ataque O Fábio Simplício Recuou pro Rogério Que bateu pra frente Recupera a posse de bola O tipo do Cruzeiro Recife faz a jogada E a falta A falta do Carlos Alberto Em cima do Sandro Esse Sandro joga tudo caído Aqui pela esquerda Que é agredido Já não vou jogar É perigosa Aqui pela esquerda Esse Sandro Com o Leandro Que sobe E com mais um atacante Que cai por aqui O Alex também cai por esse setor É o Vanderlei faz o possível O máximo do possível Pra deixar o Alex tranquilo Sem precisar marcar ninguém Pra ele ficar só criando E atacando E o Sandro dá uma força Muito grande Em cima do lado esquerdo Que seria o lugar Que o Alex deveria ajudar Na marcação Aí o Kaká parte Pela marcação Em cima do Felipe Melo A bola enfiada Pro Alex Alves Linha de fundo Cruzamento E chegando No Rogério Antes que ela chegasse No Rogério O corte foi feito A bola metida Pela linha de fundo Aí esse canteio Que favorece Tipo do Cruzeiro Você tá vendo aí O Rogério preocupado E o Luizão Que vem chegando pra área Os dois zagueiros Luizão e Edu Dracena Lá vem cruzamento do Alex Refugou na primeira Vem pro cruzamento Na segunda Aí o Alex Meteu a bola na área Ele fez o corte Lá de cabeça Foi o Jean Não houve falta No jogador do São Paulo Agora não precisava Ter marcado né Arnaldo Porque levava A vantagem do São Paulo Isso aí é com a bola dominada É a ânsia do ar pro novo Que tá com a pita na boca E em vez de esperar Um tempinho Ele apita logo Aí o Luiz Fabiano Aos o toque de lado Percebe por lá Gustavo Neri Cacá encosta mais atrás Ele vem mais atrás Ainda com o Carlos Alberto Dificuldade de domínio Cacá aparece pelo meio Dá o toque na bola A sobra do Leandro Aos poucos o Cruzeiro Que jogava só No contra-ataque Vai tomando espaço Ali pelo meio Chegamos aos 22 minutos Primeiro tempo Partiu Leandro A tentativa de cruzamento Chegou firme A marcação em cima dele Chegou o Lugano Na marcação Cumprimentado Por o Rogério E tá aí o Vanderlei No chegou Calvão Calvão Vanderlei Não gosta muito Que se fale não Mas o Cruzeiro Na verdade Com o Alex em campo É um sem o Alex É outro Em 2003 Com o Alex em campo A média de gols Do time é de 2,84 Para o jogo O que que se reiu aí Não é verdade Os dois Eu acho que estão errados Que o Vanderlei Se tem algum defeito Como treinador É excesso de vaidade Ele falando com o Alex Faz falta Perde um pouco Do mérito do treinador Então E o Rojas Realmente Se o Kaká Não faz falta Quem vai fazer Aí o cruzamento Para a área Subiu Rogério Senni Marte o São Paulo Lá pela esquerda Vamos para 24 minutos Kaká domina Jogada pelo meio Limpa bem o lance Toca pela direita Aí Fábio Simplício Aparece o Kaká Edu Dracena Para a marcação Em cima dele Ele sai da marcação Do Edu Faz o domínio Dentro do Tóquio No meio Insiste na jogada Chegou para fazer O corte Felipe Melo E a lateral Para o São Paulo Na esquerda Globo A gente se vê por aqui Skol A cerveja Que desce redondo Aí vem o São Paulo Aparece Carlos Alberto Mas o toque Fábio Simplício Lançamento na área Tentativa do Kaká Tanto domina No peito Chegou junto Com ele Maulinho Para fazer o corte Aí o Dracena Maurinho Ajeitou Aristizava O Ari ajeitou Na perna direita Bateu de esquerda O Rogério Sene Caiu para fazer a defesa Amanhã Começa o espetáculo Gladiador Uma superprodução Vencedora de 5 Oscars Filme inédito amanhã Depois de A Grande Família Tem cinema especial E tem gol por aí A balinha agitando Fortaleza virou Para cima do Fluminense Amigo Dois Fortaleza Um Fluminense Quer saber de uma coisa Fortaleza é o vigésimo primeiro Com 23 pontos Fluminense é o vigésimo segundo Com 23 pontos Nesse momento Fortaleza estaria indo Para 26 pontos Deixando o Fluminense Com 23 O Grêmio joga amanhã Com o Guarani O Grêmio é o penúltimo Com 22 E o Goiás está jogando Com o Vasco E empatando Se empatar Vai para 22 também A briga ali baixa Está só começando O segundo turno Carlos Alberto Tenta o toque Edu Dracena Faz o domínio Está jogando aqui Para a esquerda Com o Sandro Esse jogo Entre dois times Estão lá na ponta Cruzeiro é o líder Com 47 O Santos é o segundo Com 44 O São Paulo tem 42 O Curitiba tem 39 O Atlético Mineiro tem 38 O Inter também tem 38 São os seis mais bem colocados No final do primeiro turno E amanhã tem Inter e Curitiba Vão jogar os dois times Na rodada de amanhã Que tem Flamengo e Bahia Corinthians e Figueirense E Guarani e Grêmio Oito jogos hoje Quatro jogos amanhã 24ª rodada A primeira do segundo turno Do Brasileirão Aí o Leandro Encarna a marcação do Fábio Simplício Faz o toque no meio Para o Alex Como sempre Como o Arnaldo já chamou atenção O Adriano em cima dele Simplício roubou na boa Aí o Luiz Fabiano Chegou a marcação em cima dele Tocou na bola por baixo E o Bandeira Está dando o lance Para o Cruzeiro E o Luiz Fabiano Botava as mãos na cintura Diz assim Você só está enxergando direito O Luato está enxergando direito A nada Na lateral de quem? Não, ele deu falta A Luiz Fabiano O centro do Luiz Fabiano Sem empurrar E o Bandeira de Luxemburgo Novamente Pegou os microfones Que ficam ao lado da era técnica Botou para longe E virado para o meio do campo Mas não vamos trotar Muito com o Bandeira Aí parte o Cruzeiro Carrega Maurinho Sai de três Tocou na frente E agora me deu a impressão Que estava impedido O Alex Alves Mas o Juiz paralisou o jogo ali Aí o Juliano Bozano O Gustavo Neri Conversa com ele Também conversa com ele Lá o Júlio Santos E cartão amarelo Para o Júlio Santos Esse lance aí Aí Arnaldo Houve a falta Ele tocou O Júlio Santos Chegou atrasado E fez a falta Ele marcou a falta Ignorou o impedimento Foi aí Chegou atrasado O Júlio Santos Deixou a perna Aí eu quero fazer uma pergunta Antes da falta Ele deu o toque Lançando a bola Para o Alex Alves O lançamento dele Foi antes da falta E o Alex Alves Estava impedido Tem que dar o impedimento Ou tem que dar a falta Teria que dar o impedimento E depois daria o cartão amarelo Mas teria que dar o impedimento Estou esperto Tá aprendendo Tá aprendendo né Galvão Ele lançou antes da falta E o Alex Alves Está impedido Convivência com você Já são aí 15 anos Aí meu lançamento para a área Finalização Alex Dali É perigoso Em 28 minutos É o culpado O Rogério Sene O quarto abre está dando uma dura aqui no Rojas Portubando a vida do Rojas E o Rojas está expulsando o quarto abre da área técnica Aí o Alex partiu Perna esquerda Subiu bem o Luiz Fabiano Na barreira para fazer o corte de cabeça O Rojas está dizendo o seguinte Vai lá e fala com o Vanillet primeiro Depois vem aqui O Arnaldo está adivinhando Já o que ele está falando É que o Rojas reclamou Daquele impedimento não marcado Aí sai o São Paulo Olha o lançamento do Júlio Santos Excelente cruzamento Bola para a área Subiu Um gol no final do meio para fazer a defesa Louva a gente se vê por aqui Gol só pode ser ele Já tem o São Paulo na posse de bola de novo Vamos chegando aos 30 minutos Casalho um jogo bom Passa rápido Passa rápido O Cruzeiro começou a ganhar terreno O São Paulo está começando a atacar muito pouco Fica só com dois jogadores na frente O Kaká e Luiz Fabiano São dois jogadores de talento Mas é difícil Criar uma jogada só com dois jogadores Veja só O Kaká está por ali Tem três na marcação em cima dele Olha lá Três do Cruzeiro em cima dele Então ele tenta a tabela E começa pelo meio Com o Carlos Alberto Faz o trabalho lá pela esquerda Fábio Santos recebe por lá Gustavo Nery Dá uma coelha Marcação do Luizão O juiz já tinha paralisado A marcação foi do Alcides Pazento Marcando o impedimento do Gustavo Nery E o Maduro Bem marcado O que eu estava dizendo Eu estava para o reserva Ele recebe a orientação Do Armando Marques Do CBF Que ele é o responsável De não permitir Que os treinadores Fiquem eternamente na área técnica E ele foi conversar Com o treinador do São Paulo Aí o lançamento Para anestesar Bom Rogério saiu do gol Mas eu estou mais ali Com a informação levada Do Itália Fé Porque reclamou assentosamente O Rojas E ele foi na armadura Porque na área técnica Os dois estão Desde que a bola rolou Nós temos aí Trinta minutos Vamos para 31 Os dois estão em pé Na lateral de campo Como todos os técnicos Ficam Aqui no Brasil Sim Mas aqui fica Passamos aí Dos 30 E aí o São Paulo Sai jogando lá atrás Jean bate para frente Recupera o Maurinho E falta nele E vem cartão aí E vem cartão ali Para o Gustavo Neri Aí o cartão para o Gustavo Para o Gustavo E pela falta por trás ali Olha só São cinco fotos cometidas Por um cruzeiro E doze cometidas Para o São Paulo Bem aplicado o cartão Ele atropelou ali O Felipe Melo Aí o cruzeiro tem o lançamento São quatro jogadores na área Por lá o zagueiro Zedulo, Pracena e Luizão Lançamento para a área Rogério sai firme do gol Para fazer a defesa E vai tentar ligar o contra-ataque Ele partiu ali Com o intuito Ele bateu a bola para frente Agora ele faz o lançamento Para a Cacá A sobra lá atrás É do Augusto Recife São Paulo começou Mandando no jogo No ataque E o cruzeiro jogando No contra-ataque O cruzeiro Me parece agora Tem o domínio do jogo Pelo menos momentaneamente O cruzeiro estava estudando Os times de São Paulo Tem mais marcadores Só tem dois jogadores no ataque Dois jogadores de qualidade Que é o Cacá e o Luiz Fabiano Tem dois problemas Um é esse Poucos jogadores atacando E o outro É que os outros Do goleiro Até o número seis Que é o Fábio Santos O melhor tecnicamente O melhor passo É o Rogério C Que é o goleiro Os outros todos Têm uma certa dificuldade Para tocar Para armar a jogada E não dá para o Rogério Do gol Ficar armando o jogado Então é só chutão para frente Passando por cima do meio de campo Os gols no ataque Estão fazendo milagre Para dominar Olha o Cruzeiro Chegando a licisar Para o Rogério O Maurinho Chegou Bateu firme No meio do caminho Já fez o corte Só mais do Gustavo Nery Vai tentar ligar o contra-ataque O time do São Paulo Olha que o Maurinho Passou notado Ele vinha voltando Aí tem o domínio do São Paulo Passando os 32 minutos Do primeiro tempo Daqui a pouco O show do intervalo Para você Com esse gol Por exemplo Vamos ver que gol Esse Mas com a zero Em cima do Goiás Complicando a vida do Goiás Donizete O Pantera Fez o gol do Vasco O Vasco tem 28 pontos Tem no momento A décima sexta colocação Que ali está sempre atualizado Já com esse resultado Começou com a décima sexta colocação O Goiás em último Com 21 O Goiás veio de uma boa vitória Em cima do Figueirense Mas está perdendo em casa agora Aí o Luiz Fabiano Daqui a pouquinho Você vai ver O show do intervalo Esse gol do Vasco O gol do Donizete Contra o time do Goiás E todos os outros gols Desse primeiro tempo Em todos os jogos Que estão sendo realizados Há pouco nós damos uma passada Para os resultados Até agora Nesta primeira rodada Do segundo turno Do Campeonato Brasileiro Aqui Zero Cruzeiro Zero São Paulo A repetição da falta Ali do Jean Em cima do Alex Alves A fila Belmiro Santos Zero Atlético Dois Aí vem tocando O time do Cruzeiro Fábio Simplício O árbitro Marcou a falta Marcou a falta Do Sandro Em cima do Fábio Simplício Gustavo Nery recebe Cacá se mexe Ele volta No Fábio Simplício Quando você diz O povo dos dois atacantes Normalmente O time tem dois atacantes Mas surgem jogadores De trás para atacar O time do São Paulo Tem os dois atacantes E ninguém vai para frente Normalmente tem dois atacantes E um jogador Que arma a jogada Que cria sempre Sem contar a passagem De um lateral Ou do ala Dependendo do esquema Que você está jogando Aqui não É o Luiz Fabiano na frente O Cacá voltando Para dominar a bola Se movimentando Do lado direito Do lado esquerdo Está correndo atrás do jogo Armando e encostando Os outros jogadores Ninguém se apresenta Ninguém toca Só toca do lado Toma com medo de errar O Simplício pega Para o João Velho O casamento padriano Um do lado do outro Tem mais gol aí Olha o Paysandu empatando No jogo contra o Vitória Nesse momento Vitória é o 18º O Paysandu o 12º Chega lá atrás Lugano para fazer o corte E o Alex Alves Deixou a perna ali Vem Gustavo Nery Brigar pela bola A sobra é São Paulina Fábio Santos Tentou partir lá pela esquerda Faz o trabalho pelo meio Vamos Fabiano Ele termina E não tinha com quem jogar Isso o casamento está explicando Só o Kaká aparece por ali E os outros não vêm Aí o São Paulo Fica sempre aí Nessa dificuldade E a falta foi cometida Em cima do Luiz Fabiano Vai vivendo no ataque Evidentemente Da capacidade Do gol dos dois Que é muito bom E tem mais gol por aí Show do intervalo Vai ser bom amigo Terceiro do Fortaleza 3 a 1 em cima do Fluminense Tá aqui a coisa pro Fluminense Olha o Luiz Fabiano a chance Demorou pra chutar A perna esquerda Bateu na trave Periscou a trave esquerda A finalização de pé esquerdo Do Luiz Fabiano Olha que ele teve a chance De pé direito Puxou na frente do Luizão Não pegou tão bem Assim na bola Não pegou forte Mas ela foi no cantinho O Gomes não chegou Ela caprichosamente Periscou a trave O torcedor do São Paulo Levantou os braços Botou as mãos na cabeça E o jogo segue 0 a 0 0 a 0 aqui no Mineirão São sete finalizações do Cruzeiro Três finalizações do São Paulo Aos 36 minutos Luba a gente se vê por aqui Quate Abra a cabeça Guaraná é Quate Aí o Rogério Senna Como disse o Casagrande Dando o chutão pra frente O Cacá brigando por lá Adriano Recebe Toca mais atrás Jean bate pra frente Cacá aparece Domina Mas o Corta Luz Faz boa jogada Pra partida do Luiz Fabiano Cacá Fez o domina A jogada não era pra ele não O lançamento não era pro Cacá O lançamento do Luiz Fabiano Era pro Gustavo Neri Que entrava lá pela esquerda O Cacá se intrometeu ali pelo meio Felipe Melo E lá vem o Cruzeiro Na pela direita Alex Alves se mexe na área Estes a mão encosta Ele tenta começar de novo Chama o Gustavo Neri Dominou Bobiou Perdeu Sandro tocou Felipe Melo domina Pode girar aqui na esquerda Pro Leandro A bola passa pelo Luizão Do Luizão Com o Edu Dracena O Luiz Fabiano Fica olhando O Cruzeiro Volta lá pela direita Alex Alves Vem buscar Insiste na jogada Com o Maurinho Parte a marcação Em cima dele Com o Fabio Santos Maurinho tenta a fita Vai pro chão O Juiz longe da jogada O Bandeira tá ali em cima do lance O que o Bandeira deu lá O Bandeira Errou o Bandeira A falta foi no Maurinho Ele deu falta do Maurinho E o árbitro entrega muito As laterais do campo Pros bandeirinhos Que tão levantando a bandeira A todo momento Tão participando demais do jogo O árbitro tem que correr Nas laterais Não adianta correr Só pro meio do campo Aí sai o time do São Paulo Fábio Simplício Carrega pelo meio Faz o toque Kaká domina Carlos Alberto aparece O Maurinho Kaká Deixou a bola passar E se apresentou Pra receber de volta Pra receber do Fábio Santos Mas a inversão da jogada Trabalha pra Luiz Fabiano Aqui pela direita Quem é que vai encostar Pra jogar com ele Fica ali o Leandro Na marcação em cima dele Ele tenta a jogada pelo meio A bola passa pelo Kaká Mas chega pelo Gustavo Nery Aí o Felipe Melo Já descobre o lançamento Pra Alex Alves E o Jean parte pra cima dele Mas o toque pelo meio Tocou errado Aristissabon é quem domina Alex já partiu na esquerda O lançamento é pro Alex Se chegar é perigoso No meio o Adriano na marcação Tá colado Esse é a sombra Termina o jogo aí Atlético Paranaense 1, Paraná 0 O Paraná tinha A oitava colocação Com 35 pontos O Atlético Paranaense Dava uma situação difícil Em 18º Com 26 Vai pra 29 Estreia bem o Mário Sérgio E é bom lembrar Esperar esse ataque do Cruzeiro Estão dizendo que estreou bem o Mário Sérgio Com essa vitória É bom lembrar o casamento Que aquele time do Atlético Que foi o campeão Com o Geninho O começo O começo do trabalho A montagem daquele time Foi com o Mário Sérgio Foi isso? Foi isso Ele mandou Depois saiu no meio do campeonato O Geninho chegou Acabou sendo campeão brasileiro O Mário Sérgio tem muita capacidade Ele entende muito de futebol É um dos poucos Eu acho que junto com o Vanderlei Mais uns dois aí Que entendem realmente De tática De motivação do jogador Sabe muito o Mário Sérgio Às vezes exagera um pouquinho Com essa questão de mexer o time O defeito dele é esse Ele passa no limite dele De mexer De inventar Mas ele é muito bom Eu acho que seguiu a escola De outro dia tudo Pra ser um fantástico treinador Pra saber tudo como jogador Entender também O Carlos Alberto O Paulo Sérgio Carpejani É um estilo parecido Ficam mudando o time A todo jogo E aí A coisa meio se complica Não tinha impedimento não Renato O Bandeirinha tá pisando na bola O jogador parece livre na frente Ele engessou o braço E levanta Tá errado Olha Que de dor Tenho dúvida Aí o Luiz Fabiano Tenho dúvida Essa é uma lance bacana Pra tirar tempo Olha o São Paulo chegando Kaká recua Carlos Alberto aparece Tentou O toque pro Gustavo Nery Tocou curtinho Outra vez Carlos Alberto Faz a fita em cima Do Recife Aí Gustavo Nery Recebe cruzamento praia Pra ninguém O Luiz Fabiano fechava pelo meio Ele bateu muito forte na bola E o Cruzeiro Sai com a bola dominada Aqui na esquerda 0x0 Cruzeiro em São Paulo Daqui a pouquinho Show do intervalo pra você 40 minutos Vamos ver quanto tempo Vai dar de acréscimo Juliano Bozano Parte o Cruzeiro Sempre com o Sandro Aqui pela esquerda Lá vem cruzamento Bola pra área Bola girou Por trás do gol O Rogério levantou O braço Bandeirinha confirmou É apenas tiro de meta Pro São Paulo E olha, neste sábado Tem Criança Esperança Um show de emoção Uma grande festa de amor E solidariedade Com a participação do elenco da Globo Outro prazer e felicidade De estar lá Representando a nossa família Do esporte A grande festa do Criança Esperança Grandes nomes da nossa música O Criança Esperança Neste sábado Depois de mulheres apaixonadas Mas já tá valendo Você precisa participar A Globo a toda hora Tá dando aí os telefones Pra que você possa fazer a sua doação Acompanhe Vai ser um grande show Participação do elenco da Globo Grandes nomes da música Sempre O Aloysio Legende Dirige um grande show No Criança Esperança Você de São Paulo Vai ser em São Paulo Esse ano No último ano Foi aqui Em Belo Horizonte Aqui no Mineirinho Tava super lotado Como vai tá lotado O ginásio do Mirapuera Há sempre uma resposta Muito positiva Então você de São Paulo Pode comprar ingresso Pra comparecer lá no show No ginásio do Mirapuera E você do Brasil inteiro Se liga aí E dá a sua telefonadazinha Daqui a pouco Vamos ver se a gente Dá uns números aqui Pra que você possa participar Lá vem o São Paulo Com ataque Cacá pela linha de fundo Tentou o toque A campanha ficando estreito Tentou o toque Do Gustavo Neri Mas ninguém acompanhou Olha o espaço A diferença Cabo Luiz Fabiano na área Gustavo Neri um pouquinho Próximo Os outros Sete jogadores Antes do meio campo E são os 42 Vamos pra 43 minutos Alex vai pra cobrança Pode se ver se ver por aqui Banco Itaú Banco Itaú Um minuto no primeiro tempo No primeiro tempo e 3 no segundo Vamos ver Olha só a definição A decantativa de tabela Do Júlio Santos O Cruzeiro já faz o domínio ali atrás Agora Vamos deixar claro O Cruzeiro tem um tipo de postura dentro de campo No desenho do seu treinador No São Paulo É um time Onde o Juan está muito preocupado Em garantir a situação aqui atrás Totalmente Totalmente Preocupado com isso Ficou muito claro Só está o Luiz Fabiano na frente Às vezes o Cacá também E os outros Todos só correndo atrás Marcando Não dão um passe Não dão um chute Não cria uma jogada Ninguém sai pro jogo Só destruição Destruição O jogo está complicado por causa disso Olha o Alex chegando Botou na frente Chegou bem A marcação do Júlio Santos Em cima dele Meteu pela linha de fundo É escanteio Que favorece o time do Cruzeiro 44 Vamos para 45 É claro que Os comentários é muito pessoal Eu não gosto de ver jogo De um time Como o São Paulo está hoje Então Todo mundo atrás Isso não me agrada Aí Alex Mais um lançamento Luizão tentou Tirou o Júlio Santos A sobraia do Felipe Belo Vai arriscar Bater pro gol Ele chuta forte Uma mão A Rogério Pega no centro do gol Mas aquela história Que ele dizia O goleiro Quando começa Como técnico Normalmente Ele traz tudo aquilo Com aquela ansiedade Que ele tinha Ele queria o time marcando O casal grande Era centroavante Gostar de fazer gol Cada um deu o jogo Do seu jeito Aí o Kaká Parte com a bola dominada Sai da marcação Do Felipe Belo Olhou pela esquerda Fez o toque Para o Fábio Santos Recebe por lá Outra vez o Kaká Trabalhando Pode girar aqui Para a direita Para o Simplício Ficou sem ter Com quem jogar Aprendeu a bola Acha bem a subida Pelo meio O Adriano Tenta o toque Do Luiz Fabiano O Abdo Aponta o centro De campo Deu um minuto O Adriano Chegando a 46 minutos Ele aponta o centro De campo Final do primeiro tempo Zero para o Cruzeiro Zero para o São Paulo Vamos fazer uma coisa Vamos ver Os gols aí A torcida As meninas A tietagem em cima Do Kaká Kaká te amamos Trazer a fotografia Do Kaká Tá aí o Kaká E nós vamos fazer o seguinte Vamos direto ver os gols antes E saímos Para algum intervalo Para voltar depois Da sequência do show Do intervalo Vamos direto ver os gols Do Atlético Mineiro Porque na Vila Belmiro O Atlético Mineiro Tá ganhando de 2 a 0 No Santos O Atlético Mineiro Tem 38 pontos É o Quinto E o Santos Que entrou com 44 pontos Em segundo Olha o Guilherme Deixando passar E o Quim Batendo de pé direito E aí o segundo O Guilherme O Guilherme não perdoa Mata O Guilherme vai lá E faz o gol Olha por enquanto O casalhão É um grande resultado Do Atlético Lá na Vila Belmiro Se terminar assim O Atlético sobe Para 41 Encosta aqui no São Paulo Tem 42 O Santos tem 44 E entra na briga O Atlético É um time Que tem peso de camisa E tem tradição Voltamos já já Cara acima de tudo A seriedade A competência E a imensa capacidade De liderança E absoluta fidelidade A seus funcionários Do Dr. Roberto Marinho Em nome da nossa família Do esporte Prestamos aqui A nossa homenagem E acho que A grande homenagem Que nós do esporte Podemos prestar É da sequência A transmissão do jogo E a todas as emoções Deste cruzeiro E São Paulo Neste momento É anunciado aqui No estádio do Mineirão A notícia Da morte do jornalista Roberto Marinho E o árbitro Juliano Bozzano Vai agora também Se unindo também A nossa dor E ao nosso respeito Proceder A um minuto de silêncio E a fortuna AI A mamãe A spinning Joriko Marinho Tem mapping A-a O quê? A zooming Piano A A Tobi Tobi Desta A ps Autoriza o árbitro. Veste na bola o time do Cruzeiro. Começa o jogo no segundo tempo. Vai a tentativa de subida do ataque do time do Cruzeiro. A proteção feita pelo Júlio Santos, que bate para frente, fazendo o corte ali atrás. Domina o time do São Paulo. Tenta sair jogando por lá. Mais um domínio por ali o Júlio Santos. E recebe a falta. Aí o menino torcedor do Cruzeiro, a falta cometida pelo Alex Alves. Falta que favorece o time do São Paulo. Vamos para os primeiros movimentos deste segundo tempo. Escola o lançamento para frente. O Fábio Santos. A tentativa de Gustavo Neri. Chega por lá a falta cometida em cima dele e o cartão amarelo mostrado pelo Felipe Melo. E aí a falta que favorece o time do São Paulo aqui pela esquerda. Depois das emoções do futebol, nós vamos ter as notícias do Brasil e do mundo. O Jornal da Globo com Ana Paula Padrão e uma ampla cobertura. Sobre essa notícia que nos... Que o choque realmente entestece a todos nós. Aí o lançamento para a área. Tentativa no toque de cabeça. Luiz Fabiano metendo pela linha de fundo. O falecimento longe do jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. Vai levar as mãos à cabeça o Luiz Fabiano. Lamentando o fato que ele realmente teve a chance de fazer ali o gol do São Paulo. Augusto Recife. Faz o toque pelo meio para Felipe Melo. Abertura lá na esquerda. Em dormida por lá é o Leandro. Faz o toque mais atrás para Felipe Melo. Sai jogando com o Sandro ali pelo meio. A marcação em cima dele do Carlos Alberto. Ele mexe a jogada com o Alex. O capitão do Cruzeiro faz o domínio. Puxa mais atrás para Luizão. Aí o Maurinho. Outra vez Luizão fazendo o domínio. Aí vai tocando bola o time do Cruzeiro. E nós vamos outra vez conversar com a Rovira na Paula Padrão. que tem aí mais informações sobre o falecimento do jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. Nós voltamos a informar sobre a morte do jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo, agora há pouco vítima de complicações de um edema pulmonar. Roberto Marinho iniciou a sua vida jornalística aos 20 anos, quando seu pai, o jornalista Irineu Marinho, morreu 21 dias depois da fundação do jornal O Globo, em 1925. Desde então, o jornalismo foi sempre uma paixão na vida de Roberto Marinho, que dedicou-se nos anos seguintes à consolidação do Globo e à criação da Rádio Globo. Aos 60 anos de idade, dando uma prova de coragem e de confiança no Brasil, ele fundou a TV Globo, que viria a ser a maior rede de televisão do país, orgulho dos brasileiros, com uma produção artística voltada para a cultura nacional e um jornalismo sempre dedicado aos grandes problemas brasileiros. A última aparição pública de Roberto Marinho foi no último dia 29 de julho, quando participou da missa comemorativa aos 78 anos de fundação do jornal O Globo. Outros detalhes sobre a morte do jornalista Roberto Marinho você vê no Jornal da Globo. E aí passamos dos 4 minutos aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, no 0x0 de Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. O São Paulo tem 42. Nesse momento o Cruzeiro estaria indo a 48 pontos, o São Paulo a 43. O Atlético Mineiro está ganhando o Santos lá na Vila Belmiro, estaria indo para 41 pontos e o Santos permanecendo com 44. Aí vem o lançamento para a área. Pelo meio fez o corte do Gano. Cruzeiro tenta botar pressão, São Paulo tem a chance de sair do contra-ataque. Pode ser um bom lance. Kaká, Luiz Fabiano partiu pelo meio. Kaká fez o toque para Luiz Fabiano. Prendeu a bola, girou bem para o meio, Gustavo Nery no gol. Gol! É do São Paulo! Gustavo Nery, número 11, em grande jogada de Kaká. Partiu, puxou o contra-ataque. Tocou de um lado para pegar do outro ele mesmo, para evitar que Luiz Fabiano entrasse em impedimento. Foi inteligentíssimo, Kaká no lance, quando chamou a jogada para ele, senão Luiz Fabiano entraria em impedimento. Tocou no Gustavo Nery, bateu o Gomes, tentou a defesa, tocou na bola, não deu para ele. Um para o São Paulo, zero para o Cruzeiro. Nesse momento, o Cruzeiro teria 47 pontos. O São Paulo iria para 45, com o Santos em 44 e o Atlético Mineiro com 41. Colocando um fogo danado no campeonato, logo na abertura do segundo turno. É, o campeonato vai ficar bom se terminar essa rodada dessa forma, né? E o mérito do São Paulo foi esse contra-ataque meio armado, uma jogada fantástica do Kaká, aquele mesmo Kaká. O pessoal fica vaiando, xingando, que coloca a culpa nas costas dele, né? Em alguma derrota do São Paulo. E a outra foi a chegada do Gustavo Nery. No primeiro tempo, não aconteceu nenhuma vez. Ele acompanhou a jogada, talvez a pedido do Rôcas, né? Acompanhou a jogada, foi até junto, né? Acompanhando certo, sem entrar em impedimento, e acabou fazendo o gol. Ótima jogada do São Paulo. A primeira, na realidade, desde quando começou o jogo. Essa parte da torcida que pega sistematicamente no pé do Kaká, como fazia com o Osvaldo, quando Osvaldo era técnico do São Paulo. Isso me cheira à armação política. Eu não consigo imaginar que parte do torcedor, e sempre no mesmo local, no estádio. Como é que o torcedor pode vaiar o grande ídolo do time, o melhor jogador do time, um dos melhores jogadores do país? Não vai entrar muito na minha cabeça. Aí vai o Cruzeiro para a cobrança do escanteio. Sete minutos, o lançamento para a área. Tem gol por aí no Campeonato Brasileiro. O Goiás empata na luta ali para deixar a última posição. Empata contra o Vasco. Nesse momento, o Goiás estaria indo para 22 pontos, mesmo número de pontos do Grêmio. O Fluminense já ficou com 23. Porque perdeu no Fortaleza. O Goiás conseguiu uma virada em cima do Vasco. Ele vai para 24 pontos e joga o Fluminense para a zona do rebaixamento. Aí o Kaká tenta partir. Está dura ali para cima do Luizão. Quem possa estar ligando a televisão agora ou acompanhando o jogo a partir de agora? Você está estranhando até o tom da narração. Eu peço desculpas, mas estamos todos realmente absolutamente amalados pela surpresa da notícia. Repito, você vai ter mais detalhes no Jornal da Globo. A morte do jornalista Roberto Maria, presidente das organizações Globo, agora há pouco, no Rio de Janeiro. Durante 78 anos, ele comandou. Tudo começou com o Jornal Globo e todas as organizações Globo, desde 1925, foram 78 anos. De seriedade, competência. E para nós, que somos funcionários há muitos anos da casa, é absoluta fidelidade para com todos nós. Aí esse canteio que favorece o Cruzeiro lá na esquerda. Um para o São Paulo, zero para o Cruzeiro. Vamos chegando aos nove minutos deste segundo tempo. Aí o lançamento para a área. Sobe o Rogério Senni, subiu junto com ele lá o Aristizabon. O Rogério Senni caiu para fazer a defesa. O Aristizabon ajuda ali o Rogério Senni. O Atro marcou a falta do Aristizabon em cima do Rogério Senni. Vamos ver logo o gol do Goiás, o gol de empate do Goiás contra o Vasco. É uma jogada bonita lá pela direita do Araújo. E um gol bonito, um fio bonito de direita ali do Cleber. É o gol do time do Goiás. Já já nós vamos colocar os gols, os quatro gols da vitória do Fortaleza. 3 a 1 em cima do Fluminense. Vitória importantíssima. O Fluminense fez 1 a 0 com o Romário. O Fortaleza virou para 3 a 1. E também estamos devendo os gols. O empate de Vitória e Paysandu em 1 a 1. Grande resultado do Paysandu também jogando no Barradão em Salvador. Aí o Júlio Santos. Escolam o lançamento. É Fábio Luciano quem chega lá pela direita. Vai tocando o time do Cruzeiro. Aparece ali Aristizabal. Recebe a bola, faz o domínio. E a falta na entrada do Adriano. A falta que favorece o Cruzeiro. 1 para o São Paulo. O gol de Gustavo Nery numa grande jogada do Kaká. 0 para o time do Cruzeiro. Alex ficou reclamando da entrada do Adriano. Aristizabal toca. O Cruzeiro no ataque. O Fábio Simplício faz apenas a cobertura. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o São Paulo. Lobo a gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Aí o Rogério pronto para a cobrança. E tem cartão amarelo. Para quem será esse cartão amarelo? Ele vem com o cartão na mão agora. O Alex reclamou bastante do lance anterior. Em que o Juliano deu vantagem a falta sobre ele. E ele queria depois o cartão para o jogador de São Paulo. Acabou levando dele. Correto seria ele ter dado o cartão para o Adriano. Que fez uma falta. E o Cruzeiro levou vantagem. Ele ignorou. Aí o Alex reclamou. E levou o cartão amarelo. É isso que é duro do futebol. O Alex tomou as 14 pancadas já. Ninguém tomou o cartão amarelo. Na primeira que ele reclama, ele tomou o cartão. Mas o erro não justifica outro. O Alex também não pode ficar reclamando. Sentindo prejudicado não. Porque está na regra que não pode reclamar. É que você sempre foi hábito. Você nunca foi jogador. Nunca foi crack. Que nem o Alex. Nunca tomou 18 pancadas. Uma atrás da outra. Para ficar quieto sem reclamar. Porque parece que ele está levando pancada. Não está. Ele não está. Ele não faz falta até agora. Você viu ali que apareceu. O segundo gol do Goiás. O Goiás virou. Para cima do Vasco. Nesse momento, o Fluminense com 23 pontos. E o Grêmio com 22. É que estariam na zona do rebaixamento. Mas o Grêmio joga amanhã contra o Guarani. E o Dimba, que é o artilheiro do campeonato. Foi mais um gol aí. Chegou o 18º gol. Aí o Maurinho. Faz o toque para o meio. Um para o São Paulo. Zero para o Cruzeiro. E recebe Augusto Recife. Puxa mais atrás para Luizão. Tenta organizar o começo da jogada. O time do Cruzeiro por lá. Edu Dracena. É ele quem sai com a bola. E Leandro aberto lá pela esquerda. Faz o toque pelo meio. Apareceu para receber o Alex Alves. Insistiu na jogada pela esquerda. Aí o Leandro. Não quis o cruzamento. Fez o toque para o Alex Alves. Bonita fita em cima de Carlos Alberto. Trabalha com o Sandro. Girou para o Alex. Tocou para o meio para ninguém. Apareceu bem ali no meio. O Júlio Santos para fazer o corte. A bola escapa aqui pela direita. E o lateral é do time do Cruzeiro. Impresso o Cruzeiro. A cobrança esperta na frente. Aristizaba. Cruzamento. Bala para a área. Através do corte lá pelo meio. Carlos Alberto ali atrás. Ajudando não. Era o Júlio Santos mesmo quem fazia o corte ali pelo meio. É o Rogério Senni preocupado. Cacá tentou partir com a bola. Ali tem que entender que ali não é lugar de driblar. Ali é lugar para tocar. Aí é Leandro quem domina. Passa a jogada pela esquerda e recebe de volta. Vamos para cá. 14 minutos no segundo tempo. Se rolou todo para o Alçambra. Acabou perdendo. Tem outra chance de contra-ataque o time do São Paulo. Outra vez a tentativa de partir o Cacá. Deu duro no lance. Tinha até cometer a falta. O Ronaldo Bandeira se mete demais. Porque no lance lá junto da lateral está certo. Mas esse lance é no meio campo. E o Bandeira ergueu a Bandeira lá para marcar a falta. É aquilo que eu dizia. Eles estão participando demais do jogo. Você viu a falta cometida pelo número 4, Jean. Que levou o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo do jogo. O Jean já está amarelando. É o sétimo cartão amarelo no jogo. Num jogo que não está muito indisciplinado. Mas ele está abusando. Aí o cruzeiro para a cobrança. Alex. Olha o cruzamento para a área. Mas já não estava valendo mais nada. E correm todos os jogadores ali para cima. Para cima do árbitro. E o Bandeira de Chemburgo fica... Fica reclamando. E o Kaká tenta partir com a bola dominada. Casa Grande. Vamos aí. Para 15 minutos deste primeiro tempo. O absurdo que foi feito agora. Eu não entendi. O Bandeira levantou impedimento desse lance pelo lado direito. O absurdo. Os Bandeirinhas estão tendo uma participação na arbitragem. Muito importante e prejudicial até para o Juliano Bozano. Se todo juiz tiver duas bandeirinhas como eles. Coitado do árbitro. O problema é que ele tentou adivinhar a jogada, né? O Bandeirinha tentou adivinhar que seria um cruzamento. E não foi o cruzamento. Foi uma bola rolada com o Maurinho. Foi um absurdo essa marcação. Atrapalhando até uma jogada de ataque bem feita. Vem pelo Cruzeiro e bem trinhada até pelo Bandeirinha. Eles acham que botar um arco de Santa Catarina é obrigado a botar a bandeirinha de Santa Catarina. Os bandeirinhas de Santa Catarina são fraquíssimos. Aí cruzamento por Cruzeiro. Bola lançada para a área. Cruzeiro pela direita de novo. Para o Maurinho dentro do cruzamento. O toque de cabeça para trás. O Rogério Sene cai para fazer a defesa. E o Bandeirinha marcou que a bola saiu desse lance. O Wanderlei está maluco, o Bandeirinha. Você está vendo aí o Maurinho e o Rogério Sene fazendo a cobrança lá atrás. Quando estávamos no intervalo do jogo aqui, fomos todos nós. Fomos de surpresa e ficou completamente chocados todos nós da equipe da Globo. Uma notícia da morte hoje do jornalista Roberto Marinho. Presidente das organizações Globo nesta quarta-feira pela manhã. Na casa dele no Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Ele teve, sofreu um edema pulmonar. Foi imediatamente levado para o hospital. Um dos médicos tentaram, de todas as formas, absorver o voágo e provocou este edema pulmonar sem sucesso. O Cruzeiro vai mexer, Galvão. Vai entrar o número 17, Alex Dias, no lugar de Sandro. Vai entrar, portanto, Alex Dias, no lugar do Sandro. Daqui a pouquinho, a zero para o São Paulo. Então chegou a notícia da morte do jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo, quando estávamos aqui no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Não houve o toque, o Alex levantou o braço, o Bandeirinha gritou, o Bandeirinha levantou a bandeira erradamente, o Juiz apitou mais errado. Aí a falta que favorece o time do Cruzeiro. As informações nós vamos ter, uma edição especial do jornal da Globo, logo depois da rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o lançamento para a área. Sabe lá pelo meio de cabeça o time do São Paulo para tentar fazer o corte, bota a pressão, Cruzeiro. Aí o Felipe Belo. O Maurinho foi quem fez a jogada de lado para o Alex. Tanto o trabalho lá pelo meio, errou o passe, Luiz Fabiano, ele e o Cacau. O São Paulo tenta agora. E agora a casa verde, o São Paulo passa a ter a chance do contra-ataque, porque o Cruzeiro se preocupa por estar perdendo de um a zero, sai inteiro para o ataque e tem chance lá o Cacau e o Luiz Fabiano do contra-ataque. Agora começa a funcionar o esquema que o Rogas colocou desde o início do jogo. O Cruzeiro está desesperado, está indo para cima, está deixando espaço. Só tem dois atacantes do São Paulo, como desde o início, Luiz Fabiano e o Cacau. Só que agora, às vezes, só tem dois defensores. Eles estão mano a mano com o marcador. Aí sim, começa a funcionar. Os outros oito jogadores estão defendendo, estão cercando. O Gustavo Nery sai um pouco mais, os outros sete ficam mais na marcação. E o espaço tem agora para o contra-ataque. Agora sim, começa a funcionar. E o São Paulo pode começar a fazer, até fazer o segundo gol e matar o jogo, até mesmo antes de 20, de 30 minutos. Aí o lançamento para frente, sai jogando o time do Cruzeiro. Mais uma vez, informamos a morte do jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo, na manhã desta quarta-feira, em sua casa do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. O jornalista Roberto Marinho sofreu um edema pulmonar, causado por uma trombose. Foi levado para um hospital samaritano, onde os médicos tentaram dissolver o quadro sem sucesso e oferecer. Hoje à noite, o jornalista Roberto Marinho, a amiga Marinho, ainda não resolveu onde será o velório do presidente das organizações Globo. Nós informaremos assim que tivermos essa notícia, todos os detalhes, uma edição especial do jornal da Globo, logo depois desta rodada, primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Aqui em Belo Horizonte, vamos chegando aos 20 minutos deste segundo tempo. Um para o São Paulo, zero para o Cruzeiro. O jornalista Roberto Marinho, que assumiu a presidência do jornal O Globo, logo depois de sua fundação, em 1925, prometia 20 anos de idade, no falecimento do pai, ele deu o Marinho. Foram, portanto, 78 anos na frente das organizações Globo. Aí Luiz Fabiano. No meio trabalha o Cruzeiro. Aparece o Felipe Melo, ele bate forte, ele armou para bater para o gol. Então, o Luiz Fabiano veio por trás e vai tomar o cartão amarelo. Aí o cartão amarelo para o Luiz Fabiano, que se revolta com a marcação do Juliano Bozzano. Dá-lhe as costas, vai embora. E o Kaká vai lá e chama o Luiz Fabiano, porque ele deu as costas, ele tem que pelo menos se voltar para o lado para receber o cartão amarelo. O Kaká foi lá e pediu para que ele se virasse para o Juiz ali para não ser expulso, né, Arnaldo? Foi bem aplicado o cartão, a falta foi por trás. Não tinha outro alternativo a apresentar o cartão amarelo. Luiz Fabiano que revelou ontem que atravessa alguns problemas pessoais em relação à segurança da família dele que mora em Campinas, no estado de São Paulo. A família estaria sendo vigiada, haveria alguns elementos ameaçando a família de sequestro e ele já está bastante preocupado com isso. É complicado. Aí vai o Alex para a cobrança, perna esquerda, bateu direto para o gol, a bola tocou na barreira, foi pela linha de fundo, é escanteio para o Cruzeiro lá pela esquerda. Globo a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Aí o lançamento para a área. Fez um corte por lá, pelo meio ali o Júlio Santos. E outra falta que favorece o time do Cruzeiro. Falta marcada ali contra o Kaká. Chegava ali ajudando a defesa. Ele estava no lance ali. Era o Fábio Santos. O Santos já chegou ao empate, viu? Dois para o Atlético e dois para o Santos. O Santos se recupera no segundo tempo, já já vão mostrar os dois gols do Santos também. O Alex vai para mais uma cobrança aqui, nós vamos para 23 minutos no segundo tempo. Aí Alex para a cobrança, jogou fechado, toque de cabeça. O Bandeira ficou parado, o Abdo está anulando o gol ali. O Bandeira ficou parado, não correu para o centro. E olha, o Abdo não sabia o que marcar. Ele veio o lançamento, aí pediu o jogador do Cruzeiro, né, Arnaldo? Mas o Abdo ficou olhando para o Bandeira, aí o Bandeira fez a dele. Ficou parado, ficou parado, não correu para o meio. O Bandeira que você está vendo aí. O Alcides fazer tudo. Não levantou a Bandeira, não, mas ficou parado ali, Arnaldo. De fato, houve impedimento, ele levantou a Bandeira com um pouco de atraso. A defesa do Santos toda saiu, teve um que atrasou e não saiu, por isso que deu aquela confusão ali. Ele levantou a Bandeira, sim. Depois teve um bate-boca, uma discussão feia entre Luiz Fabiano e o Rogério Senna. Acho que o Luiz Fabiano tinha que marcar, o Luizão não marcou, deu sorte que ele estava impedindo. Aí o São Paulo se segura ali atrás, bota a pressão, o time do Cruzeiro, o Xina Carlos Alberto dá um pico na bola e tira dali. Você viu ali, a repetição ali do lance, o São Paulo, o Cruzeiro com o Maurinho, cruzamento, bola para a área. Olha o Cruzeiro, chegando o Rogério Senna, salvou a primeira, insiste o Cruzeiro. Alex Alves teve a chance, o Rogério Senna salvou. Outra vez o Alex Alves. Olha o São Paulo tenta ligar o contra-ataque. Eu queria pedir, por favor, o Rodinão Amaral que repetisse a alteração aí para mim do time do Cruzeiro. Entrou 17, Alex Dias, saiu o número 8, Sandro. Saiu o Sandro, portanto, para a entrada do Alex Dias. São três os Alex, agora do time do Cruzeiro. Alex Dias que tem o número 17. E o jogo, casa grande. Aí o Cruzeiro trabalhando ali pelo meio. Aí eu pergunto ao casa grande. Nesses 24 minutos do segundo tempo, como é que está o jogo? O Cruzeiro bota pressão, né? O Cruzeiro bota pressão, está indo para cima, mas já não está mais coordenado como estava antes, está desesperado mesmo, está querendo pelo menos um empate que deixaria tranquilo a situação tranquila. O São Paulo está se defendendo, está com esse monte de jogador pensando só na marcação. Agora está funcionando isso e está tendo espaço para o contra-ataque. Se acertar um contra-ataque pode matar o jogo e resistir a essa pressão do Cruzeiro, né? O Vanderlei está super nervoso no banco. Toda a falta, toda a marcação do árbitro de Chia, olha o São Paulo. Olha o São Paulo chegando à tentativa. Chega a marcação por baixo do Dracena, fazendo o corte ali. Quer dizer, só para finalizar, o Vanderlei também está desesperado e está passando esse desespero para os jogadores, né? O Cruzeiro está indo para cima que nem louco, meio descoordenado e o Vanderlei também está da mesma forma. É, o Cruzeiro ainda não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro. Vamos aí, o jogo pela frente, está aí o Kaká que fez a jogada do gol do São Paulo. Vamos para 26 minutos e a conversa do escanteio São Paulo. O Cruzeiro está invicto em Belo Horizonte desde outubro do ano passado. É, a informação do Dinó Amaral Fábio Santos no lançamento sobe lá pelo meio. O Cruzeiro para fazer o corte, o Juiz paralisa e marca a falta. O Dalmo Bozano está tontinho. Ele está, ele apita quando não é para apitar, deixa ele apitar quando tem que apitar. O, 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 está tonto o Juliano Bozano e você que chamou o Juliano Bozano de Dalmo Bozano. Eu estou preocupado porque eu critiquei o pai dele antes do jogo e já me telefonaram aqui para reclamar. Aí o São Paulo domina lá com o Carlos Alberto. Ele leva ali para a lateral do campo. Vamos ver dois gols do Santos no empate que chegou contra o Atlético Mineiro. Vamos lá na Vila do Rio. Aí o Diego toca de lado, o Elano vem de trás, bate de perna esquerda e faz o primeiro. Aí nós vamos para o segundo gol. Vai ter um gol para lá o Veloso. E o Elano mesmo chegou para fazer o segundo gol do Santos. O Elano que hoje está jogando de atacante. Está jogando em todas as posições do time dirigido pelo Emerson Leno. Aqui 26, vamos para 27 minutos do segundo tempo. Um para o São Paulo, zero para o Cruzeiro. O gol marcado por Gustavo Nery. E daqui a pouco Mota no lugar de Alex Alves no Cruzeiro. Vai fazer outra alteração o Mandareiro Xambul que o São Paulo permanece no ataque e tenta a jogada pular. o juiz paralisa e marca a falta. Mais uma vez vamos informando que na manhã desta quarta-feira em sua casa do Cosme Velho no Rio de Janeiro o jornalista Roberto Marinho foi prometido que o edema pulmonar causado por uma trombose foi levado pelo Hospital Samaritanos em todas as formas de solver o edema que não conseguiram nas primeiras horas da noite veio a notícia da morte do jornalista Roberto Marinho presidente das organizações Globo e o Cruzeiro chegando no ataque para marcar o impedimento a família Marinho ainda não se decidiu pelo lugar do velho o impedimento claro e bem marcado mais notícias sobre esse fato que deixa todos nós abalados uma edição especial do Jornal da Globo daqui a pouco logo depois esta rodada do Campeonato Brasileiro durante 78 anos o jornalista Roberto Marinho esteve na frente das organizações Globo desde 1925 vamos aí com o jogo com Augusto Recife recebe o Recife ali pelo meio do time do Cruzeiro 28 minutos Paulinho tenta jogada pela direita Cacá fica ali em cima dele cumpre bem a função de ajudar na marcação de acompanhar aqui atrás e tentar puxar o contra-ataque para frente outra vez ali estou misturando o Cacá com o Fábio Santos ali naquela posição ali tenta o Alex carrega bem o lance faz a jogada pela esquerda tenta a linha de fundo atropar a Lise marca a falta de ataque ali do Alex na torcida já está desesperada com Juliano Bozzano Globo a gente se vê por aqui gol só pode ser ele aí tem cobrança de tiro de Betarinho Rogério bola passa pelo Luizão e chega lá atrás para o Gomes estamos devendo ainda os gols de Vitória e Paysandu segundo gol do Goiás e os gols de Fortaleza e Fluminense e o Goiás já fez 3 a 1 mais um gol do Dimbo décimo nono de Pênalti vai complicando definitivamente a vida do Fluminense o Goiás sobe para 24 pontos neste Fluminense com 23 e o Grêmio com 22 na zona do rebaixamento aí tenta partir para o ataque por lá o Fábio Santos briga pela posse de bola faz o domínio tira de qualquer maneira bate para frente chega o Luizão no lance escora e tem o Edu Tracena para jogar mais ali atrás passamos dos 30 minutos deste segundo tempo o Cruzeiro jogando lá pela esquerda tentativa de jogada em dia de fundo lá vem cruzamento vem bola para a área jogou bem o Jean para fazer o corte aí o Kaká briga pela bola o juiz que não ouve falta não ele parte puxando o contra-ataque do São Paulo ele e o Luiz Fabiano contra 3 do Cruzeiro aí no Kaká vai para cima na marcação do Luizão insiste no lance briga pela bola toma na frente o Luizão e faz o recuo de bola para o Gomes Luiz Fabiano vai para cima dele parte de qualquer maneira o Gomes Jean chega do lance o nome do toque ali o Alex Dias lá atrás o Rogério Sene em cima de qualquer maneira de cabeça devolve Felipe Belo Alex Dias no lance chega bem o Gustavo Neri para fazer o domínio por ali ao torno o gol do São Paulo o gol único dessa partida até aqui Maurinho parte ali pela direita vem cruzamento para a área o lançamento o toque Rogério Sene salva o São Paulo de novo a bola batida é do Cruzeiro mostra número 18 ele acabou de entrar o Rogério Sene fez o milagre do primeiro lance não deu para o segundo o Cruzeiro chega ao gol de empate Mota um para o São Paulo um para o Cruzeiro tudo igual aqui do Mineirão agora em Mota aproveitando bem o rebote faz o quinto gol dele no campeonato aos 31 vamos para 32 minutos neste segundo tempo tudo igual do Mineirão faz festa torcida do Cruzeiro e chegou ao gol do empate Rogério fez uma grande defesa no primeiro lance Casagrande no segundo o Mota aproveitou bem grande defesa difícil sobrou para o jogador do Cruzeiro acabou fazendo o segundo gol é difícil aguentar a pressão do Cruzeiro agora agora volta aquela falha do início do jogo não vai ter mais criação o Cruzeiro vai para cima o contra-ataque vai ser mais difícil de ser armado o nervosismo passa para o lado do São Paulo que está fazendo uma partida muito ruim estava ganhando estava ganhando o jogo por 1 a 0 mas jogando mal no São Paulo chegando aí Gustavo Nery tem um bom bate-boca do Bandeleiro Luxemburgo com o quarto hábito ali o Bandeleiro está junto deles ali está reclamando que um delegado de polícia torcendo para o São Paulo estaria ali junto aos representantes da federação e da CBF é o Carlos aí que tosta o quarto hábito de Minas Gerais e o Luxemburgo estava lá maior discussão com ele por ali 33 minutos no segundo tempo um para o Cruzeiro um para o São Paulo quando o Cruzeiro empatou quando ele olhou para o banco e mandou o delegado torcer aí o delegado ficou quieto olha a bola batida Rogério Senni vai para a defesa na finalização do Alex Dias tudo igual no Mineirão um para o Cruzeiro um para o São Paulo tiro de meta para o São Paulo tentando já já colocar os gols aí esta parte final do jogo aqui faz o corte de cabeça lá o Felipe Melo sobra do São Paulo lançamento para o Kaká aqui na esquerda Luiz Fabiano corre ali pelo meio Kaká faz o domínio o domínio lance toca mais atrás neste momento com um empate no jogo daqui no jogo da Vila Melo olha o São Paulo chegando Gustavo Neri Kaká partiu pelo meio o toque para o Luiz Fabiano a chance a sobra ainda do São Paulo tentou por ali o Fábio Simplice acabou perdendo o lance o Cruzeiro tenta partir no ponto ataque bota a velocidade parte da velocidade lá pela esquerda Leandro faz o lançamento na frente pelo Mota bateu ele é perigoso Rogério Senni caiu e fez a defesa neste momento o Cruzeiro estaria indo para 48 pontos o Santos para 45 permanecendo a diferença de 3 o São Paulo para 43 e o Atlético Mineiro apenas se igualando ao Curitiba com 39 pontos aí vem o São Paulo de novo para o ataque Simplice arriscou pegou a mão na bola jogou longe do gol vamos ver o segundo gol do Goiás vamos ver de uma vez o segundo e o terceiro gol do Goiás primeiro o Dima lá depois o Dima sofrendo o pênalti ele mesmo cobrando e fazendo o terceiro gol do Goiás a vibração ali do Kuka o técnico do Goiás o Goiás pela primeira vez deixando a zona de rebaixamento e o Cruzeiro vem para o ataque Maurinho sempre pela direita ele é perigoso olha o cruzamento vergonha lá o Lugano tirou de cabeça o Jânio evitou a saída de bola pela linha de fundo Felipe Melo faz o cruzamento ele fez o corte agora foi o Júlio Santos aí a bola batida pela linha de lado 35 minutos um para o Cruzeiro e um para o São Paulo aí o lançamento para a área Fábio Simplice o tirou de cabeça chegou o Júlio Santos bateu para frente Kaká faz o domínio marcação em cima dele do Augusto Recife sempre a marcação individual do Augusto Recife Kaká faz uma bela partida faz o domínio aí faz o toque na esquerda quem aparece é Fábio Santos aí atrás o Jân descalma o lançamento Luizão ajeita no peito e bate para frente de qualquer maneira pula o Aristizábal briga pela bola o Alex Dias botou na frente para o Ari Aristizábal recebe o cruzamento e o lance perigoso e chegou o Mota para fazer o segundo gol no cruzamento do Aristizábal e meteu a bola pela linha de fundo olha o cruzamento olha como o Mota chega o Xemúlio claro tem os defeitos dele às vezes exagera como nesse caso o Mota reclamado o delegado que estaria torcendo mas agora a competência dele para dirigir o time de futebol é inquestionável e a forma com que ele arrisca e vai ele colocou três atacantes meteu o Alex Dias botou o Mota para jogar para o Maristizábal com os três na frente e foi para cima foi para cima mas sabe o futebol ele conhece muito o Mandalay tirando a vaidade que é um pouco excessiva o futebol ele conhece muito sabe mexer sabe os jogadores que tem e está pegando uma equipe que só dá chutão para frente raramente o São Paulo faz isso que está fazendo agora um toque como fez no gol a maioria das bolas que o São Paulo pega é um chutão do Júlio Santos um chutão do Jean passa por cima do meio campo para o Cacá se virar junto com o Fabiano muito pouco para o São Paulo se terminar empatado colheu demais até o São Paulo pelo que fez ele veio pensando sempre que o empate seria um bom resultado claro e qualquer time que jogar com o Cruzeiro no Mineirão nesse campeonato vai achar que o empate é um bom resultado ah mas uma equipe como o São Paulo pensando em ser campeão com a tradição que tem que jogar mais pode até empatar pode ser bom um empate com o ponto cruzeiro lógico que é mas tem que jogar mais como consequência o empate pode ser considerado um bom resultado mas tem que jogar pensando na vitória porque nesse tipo de campeonato é assim que se ganha o campeonato quando você tem um confronto direto com o adversário exatamente ele estava conseguindo porque ele perdeu no Murumbi no primeiro turno para o Cruzeiro estava conseguindo uma vitória que seria absurda pelo que apresentou a Carola vamos para 38 minutos vamos a pergunta da internet saber o que os amigos gostariam de perguntar ah não é para você qual o melhor ato do primeiro turno do brasileiro vamos ver quem pergunta é o Felipe Mendes de São Paulo capital Carlos Eugênio Simon apesar de ter apitado menos porque apitou vários jogos de libertadores e estou incluindo nos Estados Unidos eu acho que atravessa a melhor fase aí o lançamento na frente tentativa com o Gustavo Neri passamos aí dos 38 minutos São Paulo faz sua primeira alteração sai o lateral Fábio Santos para a entrada do atacante Diego Tardelli jogador de 18 anos que veio das categorias de base do São Paulo Diego Tardelli entrando aí com o número 17 no lugar do Fábio Santos e o Rujas também parece tentar ganhar a partida nesse momento novo a gente se vê por aqui o que é 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 o Guarulham veneci queiroz diz que havia ali sim um torcedor do cruzeiro os fiscais do jogo disseram que não havia ninguém o Gustavo Neri recebe aqui pela esquerda o Gustavo Neri vem ele para a posição original dele que é de lateral esquerda aí o Carlos Alberto faz o lançamento exatamente por Diego Tardelli puxou atrás do Carlos Alberto tem chance em São Paulo tenta o trabalho habilidoso bateu uma grande defesa e mete pela linha de fundo linda jogada do Carlos Alberto um drible no espaço curto olha só como ele vai para cima do Luizão chamou Luizão balançou Luizão abriu espaço soltou a bomba e com a mão trocada o Gomes fez a defesa e fica caído ali o goleiro do Cruzeiro e só os 39 vamos a 40 minutos nesse segundo tempo Globo a gente se vê por aqui Banco Itaú feito para você aí você revê a defesa do goleiro do Cruzeiro mais uma vez vamos informando que morreu esta noite o jornalista Roberto Marinho foi o presidente das organizações Globo na manhã desta quarta-feira a casa dele no Cosme Velho no Rio de Janeiro o presidente das organizações Globo foi cometido de um edema pulmonar causado por uma trombose foi levado para o Hospital Samaritano os médicos fizeram de tudo para tentar dissolver o coágulo sem sucesso a notícia chegou quando nós estávamos aqui no intervalo do primeiro para o segundo tempo e a família Marinho ainda não decidiu onde será o velório as informações completas as informações a notícia aqui e choca todos nós e você vai ter daqui a pouco no Jornal da Globo e vai ter cobrança de escanteio São Paulo lá pela direita e vamos passando dos 41 minutos desse segundo tempo e fica sentido aí do Gomes e o Santos vira para cima do Atlético Mineiro em consegue um grande resultado o Santos perdia por 2 a 0 no final do primeiro tempo e vira para 3 a 2 na Vila Belmiro é um grande resultado é o lançamento para a área o São Paulo aperta com esse empate aqui o Cruzeiro ainda 48 o Santos com a vitória vai para 47 fica um ponto apenas o Cruzeiro tem 47 vai para 48 com o empate o Santos 44 para 47 fica um ponto apenas do Cruzeiro o São Paulo viria com 43 e depois o Curitiba continuaria sendo 4 colocado com 39 Curitiba joga amanhã contra o Inter aí o São Paulo chegando o Kaká tento lança acabou perdendo para o Recife sombra dele no jogo o tempo inteiro acabou e daqui a pouco o Cris no Cruzeiro no lugar de Aristizaba 42 minutos o lançamento a tentativa ali o lançamento para o Alex Dias partiu o botão na frente e o Rogério sai do gol para fazer a defesa com o pé mesmo ele sai jogando aqui sai jogando com o Lugano mais um toque pelo meio aí recebe Diego Tardelli mais presença ofensiva agora o time do São Paulo lançamento a tentativa para o Kaká bola correu demais saiu do gol o Gomes para fazer a defesa vamos ver se a gente consegue mostrar esse terceiro gol do Santos com a virada de 3 a 2 mostramos os 4 gols os 2 gols do Atlético e 2 gols do Santos vamos ver se conseguiu mostrar o terceiro gol do Santos aí vamos aproximando do final aqui vamos para 43 minutos o Jornal da Globo com Ana Paula padrão vamos lá ver o gol do Santos então a jogada começou lá pela direita o Elano que fez os dois primeiros faz o cruzamento remato de cabeça sem chance pro Veloso grande virada do Santos Casagrande é uma grande equipe do Santos mostrou o poder de recuperação agora nessa partida contra uma outra grande equipe uma equipe forte e tá grudadinho no cruzeiro né e agora voltando aqui vou colocar na minha lista que ele se não pode elogiar muito antes de acabar treinador também nós acabamos de falar que o Wanderlei corajoso conhece o futebol foi pra cima agora ele tirou o Aristizabo colocou o Cris é claro que tá faltando um pouquinho vai tentar segurar um empate e arriscar um pouco uma vitória que perna não é ruim mas é uma alteração que peca né você tirar o Aristizabo e colocar o Cris depende se ele soltar de vez o Leandro do lado e o Maurinho do outro e ficar com os três ali e mandar os outros pra frente mas é que a sombra né são os nomes dos jogadores né a categoria de cada um aquele que sai é com aquele que entra né nós vamos ter dois minutos de agressa abre atrás Jarnaldo César Coelho confusa já vi o Juliano Bozano apitar melhor hoje estava um pouco inseguro os dois assistentes não ajudaram em nada pelo contrário prejudicaram em alguns momentos e acertaram em outros mas já vi apitar melhor aí o lançamento do Kaká tentando a jogada aqui pela esquerda e o Atlético chega a um empate na Vila Belmiro conseguindo agora parece o Atlético um grande resultado que venceu por 2 a 0 virou para 3 a 2 o Santos o Atlético ainda teve forças para chegar ao empate deve ter sido uma das poucas vezes na vida que o torcedor do Cruzeiro vai gostar de um resultado positivo do Atlético porque o Santos com o empate fica a 45 pontos permanece a 3 pontos de diferença do Cruzeiro e tinha colado para um ponto apenas vamos para 45 minutos aí a tentativa do Cruzeiro o Cruzeiro paralisa vamos ver rapidinho o gol do Atlético para se dar tempo está complicado porque o Cruzeiro já está no ataque mas vamos lá vamos torcer para o Lu para que dê tempo de mostrar tudo olha o toque de cabeça aí o gol de empate do Atlético e o Cruzeiro está lá no ataque o Luiz Alberto que fez o gol bom zagueiro do time do Atlético aí o lançamento para a área o toque de cabeça do Alex Dias chega atrás do Maurinho olha a tabela o toque espertíssimo do Alex para o Maurinho o Maurinho briga pela bola o corte é feito vamos para 46 minutos o árbitro prometeu o jogo até 47 não deixa de ser um bom resultado para o São Paulo olha a bola batida o Rogério faz a defesa a bola na pelaria de fundo aí escanteio para o Cruzeiro tem mais uma chance aí o time do Cruzeiro quando nós vamos chegando aos 46 minutos deste segundo tempo Rogério teve uma grande atuação inclusive no gol do Cruzeiro fez uma defesa espetacular e não teve como fazer a defesa no segundo lance na finalização do Mota em bola na área de São Paulo pareceu o último lance perigoso desse jogo cruzamento corte é feito lutando muito ali pelo meio o Gustavo Nery outra vez vem bola aí na área do São Paulo também não tem toda essa pressa no time do Cruzeiro o Alex sai da cobrança daqui pela ponta direita vai lá na cobrança para a ponta esquerda nós vamos nos aproximando de 47 o árbitro prometeu o jogo até 47 muito provavelmente vamos ter esse lance depois do final do jogo aí vai o Alex para a cobrança lançamento para a área se segura como pode o São Paulo Carlos Alberto Tiri exatamente como eu dizia aponta o centro de campo Juliano Bozzano final de jogo um para o Cruzeiro um para o São Paulo excelente jogo aqui no Mineirão o Cruzeiro segue líder vai para 48 pontos o São Paulo continua na terceira posição com 43 vai chegando ao final também Santos e Atlético permanecer no empate o Cruzeiro teria 48 o Santos 45 o São Paulo 43 e depois o Atlético Mineiro com 39 junto com o Curitiba vamos lá ao campo com o Mauro Taniaferri e com o Odilon Amaral aqui o jogador Mota do Cruzeiro o autor do gol que deu o empate e evitou que o Cruzeiro perdesse uma invencibilidade que desde outubro né Mota salvou o Cruzeiro eu acho que nós salvamos né acho que o time batalhou bastante estava com a derrota aí nas mãos né mas acho que o time com a garra do time aí o time jogando bem estava com certeza esse empate foi foi merecido quem sabe até a vitória no final sabe do Kaká se esse empate também o Cruzeiro considerou bom o empate no São Paulo também foi bom? olha não o ideal pelas circunstâncias do jogo um empate com sabor de derrota e no campeonato também não fica legal Galvão muito bem vamos então mostrarei os gols vamos lá vamos lá vamos lá